Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer um parzinho super econômico. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. Agora vem comigo aprender essa fofura. Vou utilizar aqui os materiais da Zig Zag Aviamentos, fita número 5, borboleta, bico de pato, pequenininho, olha aqui. A caneta aplicadora de strass, strass ou pérolas, e esses strass aqui. Olha lá que é a medida. Essa aqui é a fita número 5, a de 22 milímetros. Eu vou precisar para fazer cada lacinho de 8 centímetros, tá? Aqui passou um pouquinho, mas é 8 centímetros. Bico de pato, esse que eu vou utilizar aqui é o de 3 centímetros e meio, e essa borboleta aqui, a largura dela, na maior ponta, ela tem 4 centímetros e meio. Esses strass aqui, gente, são os menores, tá? Se eu não me engano, agora vai ficar difícil de falar para vocês, porque eu joguei o pacotinho fora, mas são os menores que tem. Deixa eu pegar aqui minha linha e minha agulha. Eu vou procurar o pacote, eu não achei. Vou pegar minha fita, vou dobrar o meio aqui, olha. Vou fazer uma marcação. Fiz essa marcação aqui, ó, passo para lá meio centímetro, para cá também meio centímetro. Desta forma aqui. Quando eu for fazer o alinhado, eu vou conseguir pegar as duas fitas. Vou colocar aqui um biquinho. Eu preciso encapar o meu biquinho, vou utilizar aqui a fita número 2. Essa cor aqui que eu estou utilizando é a 250 da Ayama. Vou passar cola aqui, ó. Eu vou encapar o meu bico de pato. Posso fazer com o bico de pato desencapado? Pode, só que eu acho que o bico de pato é encapado, ele valoriza muito mais a sua peça. Vem aqui, passo cola, passo cola aqui também, dobro pra lá, dobro pra cá. Passo cola aqui, venho aqui, olha, faço isso com a tesoura. Passo cola aqui, olha, vou dar uma aquecidinha aqui com o isqueiro. Deixar a minha cola bem líquida. Ó, faço isso aqui, ó. Tá bem quente. Venho aqui e meço na parte de trás. Bico de pato encapado. Agora aqui na pontinha eu vou colar a minha borrachinha antideslizante. O bico de pato não ficar escorregando, principalmente aquelas princesinhas que tem pouquinho cabelinho. Gasta muito pouco e o resultado é incrível, fica lindo. Pronto. Quanto aqui o bico de pato termina de colar, a cola termina aqui de esfriar. Vou fazer meu lacinho. Vou pegar aqui a linha e a agulha. Vem aqui, olha, na pontinha. Um, dois, três, quatro. Quatro linhavos. Venho aqui, puxo. Olha. Ficando assim. Uma. Dei duas voltinhas aqui e vou finalizar aqui embaixo. Vou colocar meu alinhado todo esse nozinho aqui pra baixo. Porque assim, ó, aqui em cima fica direitinho. Agora aqui, pra eu fazer o acabamento, eu vou fazer com a fita número dois dobrada ao meio. Dobro aqui. Faço aqui, ó. Selo aqui a pontinha. Passei a cola aqui. Venho aqui, selo a pontinha. Finalizo aqui. Lacinho pronto. Olha só que fofo que ficou. Aqueles lacinhos bem pequenininhos para RN, aqui, ó. Três centímetros e meio. Agora nós vamos à montagem. A borboleta tem um lado certo, esse lado aqui é o do avesso e esse é o lado correto. Então, eu vou passar a cola aqui. A parte de cima que vai ficar pra cima da borboleta. Venho aqui, olha, e coloco o meu lacinho. Aperto bem aqui pra colar. Finalizo o meu bico de pato, que não vai passar nada aqui. Olha que fofinho. Venho aqui, passo cola, cola aqui na minha borboleta. Ajeito aqui, ó, pra ele ficar fofinho. Ele merece um laço amassadinho. Aí, agora aqui eu vou dar o meu toque final. Vou utilizar, ó, T6000. Pra poder fazer esse acabamento. Gente, a cola T6000 eu recomendo vocês usarem em peças mais escuras, tá? Ó, nas claras não. Eu gosto dela por conta desse biquinho aqui, ó. Coloquei três pontinhos ali, vou colocar um aqui... E um aqui. Vim aqui com a caneta... Todo esse material vocês encontram no site da ZigZag, tá, gente? Aqui. Aqui. Deixa eu virar aqui. Faltando só mais uma. Olha que fofo que ficou. Deixa eu só tampar aqui minha cola. Pra não ressecar. Tirar isso daqui. Olha que lindo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Olha só, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Um parzinho super fácil e econômico. Um grande beijo aí pra vocês. Fiquem com Deus. Mais harю a Cecília. Como vocês tivéssiu. E aí Obrigado.